Eu fico invocado com um trem desse. Aqui, Guaraná Sabofanta Laranja, mas não especifica aqui no roto. Não especifica no roto que tipo de laranja que é feito esse Guaraná de laranja. Como é que a gente vai saber? Se é laranja seleta, se é laranja pera carioca ou pera rio, se é laranja Bahia, se é laranja serra d'água, ou que espécie de laranja que é feito isso daqui? Porque se eu quiser tomar um Guaraná de sabor de laranja Bahia, como é que eu vou fazer? Agora não tem que tomar um Guaraná sabor de laranja, tem que ser a laranja que tá aqui que a gente não sabe nem qual é. Cada coisa, né? E com ele, no caso, esse Fanta e a Suquita é a mesma coisa, não especifica. Você não acha que eu tô certo? Que se especificasse assim, seria melhor, não? Ou seria pior ou melhor? O que você acha de um trem desse, hein? Especificar e não especificar? Esses trens todos. Agora não. Cada coisa, viu?